Você sabe o que são pacientes polimedicados? São aquelas pessoas que fazem uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Tem muita gente por aí que usa mais de 20 medicamentos por dia. Pacientes diabéticos, hipertensos, cardíacos ou com alguma doença crônica podem ter dificuldade em administrar tantos medicamentos. Você se identificou ou conhece alguém que sofre com isso? O farmacêutico é o profissional da saúde que está pronto para te ajudar. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná preparou uma campanha de orientação à população alusiva ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado no dia 5 de maio. O Conselho está trabalhando a campanha em todo o Estado do Paraná. São várias ações em diversos municípios com enfoque no uso racional do medicamento, alguns serviços são oferecidos. No último dia 4, em Curitiba, na Boca Maldita, acadêmicos do CRF e PR Júnior ofereceram serviços de pressão arterial e glicemia. Eu achei ótimo, estava passando aqui por acaso, daí eu vi a campanha e resolvi fazer o exame para a gente saber como é que estava, fazia algum tempo que eu não fazia. Além de descarte de medicamentos vencidos ou em desuso. Bom, o uso racional de medicamentos é um tema abrangente, que envolve o paciente receber o medicamento que ele precisa, na dose correta, durante o tempo de tratamento apropriado e ao menor custo. Então, a nossa campanha visa conscientizar as pessoas de que elas não devem utilizar os medicamentos de forma indiscriminada, por conta própria, sem orientação de profissional de saúde. Bom, eu estou achando isso sumamente importante, uma vez que essa história de consumo de medicamento é altamente prejudicial e é uma cultura nossa que eu vejo muita troca de receitas, informações de um medicamento me fez bem, então eu repasso para o outro, o outro compartilha até cartelas que sobram, né, essa troca entre as pessoas. E é uma coisa extremamente errada que você não sabe o que vai acontecer contigo, nem o que ele te produz de bem ou de mal nesses casos. Muito importante, realmente. A campanha foi um sucesso e contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Paraná, César PR, APAD, Sindifar Paraná, PUC-PR, FAPAR, Uniandrade, Faculdade Pequeno Príncipe e Fundação de Apoio e Valorização ao Idoso. Você usa vários medicamentos e surgiu qualquer tipo de dúvida? Não se esqueça, procure sempre o seu farmacêutico. Vem com o estado de Apoio e Valorização.